Fala, amores inscritos e ainda não inscritos, beleza? Bem-vindo de volta ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy. E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês 5 teminhas para tirar o cinza da sua central de controle com a HyperOS 2.0. Mas antes, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal. Compartilhe se possível e se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque eu prometo que ainda vem muita novidade por aí. Sem blá blá blá, bora lá? 1, 2, 3, let's go! Esse aqui é o meu Xiaomi Redmi Note 13, perfeito, maravilhoso, já tem vídeo de unboxing dele aqui no canal. Ele é o Ocean Sunset, é uma cor diferente. E como a maioria já deve saber, eu já atualizei para a HyperOS 2.0, região Brasil. E tem vídeo também da atualização dele aqui no canal, vou deixar o link para vocês na descrição desse vídeo. Só que quando a gente atualizou para 2.0, a gente não conseguiu mais tirar o cinza da central de controle com tema nenhum. Então, eu trouxe para vocês um vídeo com um macete de como aplicar temas sem o fundo cinza. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição desse vídeo para vocês, porque como eu disse, é um macete, tá? Não é só jogar o tema lá e pronto. Porém, nem todos os temas servem para esse macete. Por isso, eu estou trazendo esse vídeo hoje para vocês com 5 teminhas que você vai usar através desse macete para deixar o centro de controle lindão. O primeiro vai deixar o centro de controle assim, com um laranjinha. Eu estou no modo claro, se eu aplicar o modo escuro também funciona, tá? E tudo que você ativar vai ficar laranja. E eu estou sem notificação, gente. Então, não tem aqui como mostrar para vocês como vão ficar as notificações. Eu estou usando o gesto, então, eu estou com barrinha, ela fica branca, tudo direitinho, mas isso aqui muda, é bem bonito. E esse é o teminha DW Retorno V15, tá? Digitem assim, gente, para vocês acharem o tema. E o desenvolvedor é o DW Play 7. Para vocês encontrarem esse tema, é super fácil. É só vocês entrarem na loja de temas da Xiaomi, virem aqui e digitarem o nome do tema e buscar. Porém, para aplicar, como eu disse, vocês vão precisar de um macete do vídeo que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para vocês. Se vocês aplicarem direto, não vai funcionar. Bora para o segundo tema. Esse é maravilhoso, é um dos meus favoritos. Olha que coisa linda. Ele deixa aqui o botão de volume e de brilho branquinho e o resto que está ativado fica rosa, gente. Olha que maravilha, olha que coisa linda. E também funciona no modo escuro. Aqui ficou branco o meu, estou sem notificações e a barrinha ficou branca. E esse é o tema Cherry Blossoms, desenvolvedor D-A-N-B-R. Muito lindo. Eu já usava esse teminha antes da HyperOS 2.2, ele já deixava com aquele rosinha, mas agora ele está mais bonito ainda com esse macete. Bora para o terceiro tema. E o nosso terceiro tema é esse aqui, bem simples, para quem gosta de um teminha simples. O que tiver selecionado fica branquinho. Bem simplesinho, como eu disse, tem uma certa transparência, não sei se vocês conseguem ver aqui a Ariel. Então, basicão, e esse é o tema, Play, DJ V15, desenvolvedor BW, Play 77. Bora para o quarto tema. E o quarto tema, gente, é um tema que eu gosto dele inteiro, que com certeza eu vou trazer personalizações aqui para vocês com ele, porque ele é simplesmente maravilhoso, mas o centro de controle é assim. Eu até coloquei na capa do outro vídeo, porque eu achei muito, muito, muito lindo. Ele é super colorido, olha que maravilha. Quando você pressiona, ele fica azul. Aqui, ó, e esse fica coloridinho. Não, simplesmente amando. Está no modo escuro, vou tirar, continua azul e continua coloridinho. Cara, muito lindo, sinceramente. Esse aqui é um dos meus favoritos. Claro que eu adoro rosa, mas esse aqui, estou apaixonada por ele. E, notificações, fica escrito branquinho, barrinha branquinha. E esse é o tema, Colors UI, Colors UI. Desenvolvedor Amei Patil. Não é muito lindo, gente, esse tema? E eu não sei se vocês repararam quando eu mostrei os outros temas, mas eles modificam aqui também, ó. Muito lindo mesmo. Apaixonei. E bora pro nosso último teminha de hoje, porque eu vou trazer mais pra vocês. E o nosso último teminha de hoje é esse aqui, que eu já usei aqui outras vezes, mas ele combina aqui com a minha personalização. Já mostrei, mas pra quem ainda não viu, que também é um tema unissex. Muito bonito. Tá no modo escuro. No modo claro ele fica assim. Apertou, ficou branquinho. Escuro e claro não muda muita coisa, não. Eu amo esse tema, gente. E esse é o tema, Majestic Ocean, desenvolvedor Amei Patil. E como eu falei pra vocês, ó, muda aqui também, fica verdinho e combina com a minha capinha, com a minha personalização. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desses teminhas. Não esqueçam que vocês precisam do macete. O link do vídeo vai estar na descrição desse vídeo. Não esqueçam também de deixar o like, compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal. Se você ainda não for inscrito, vou ficando por aqui. Como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!